Pensando no Brasil, no Rio de Janeiro, o número de casos dessa doença é seis vezes maior que o esperado. O Kleber Rodrigues volta aqui para conversar com a gente, Kleber, para contar como é que são as medidas, quais são as medidas, inclusive, que estão sendo tomadas no Rio de Janeiro, diante desses números tão preocupantes, e preocupantes, inclusive, a longo prazo. Infelizmente, Ju, a gente tem falado bastante aqui no estado do Rio de Janeiro, que esse é um alerta, as pessoas precisam fazer a sua parte, e o estado e o município informaram que já abriram centros de hidratação, espaços também para receber a população, principalmente em pontos onde há uma maior concentração de pessoas contaminadas pela dengue, acabaram ficando doentes em função da dengue. Olha só esse dado, Juliana, do começo do mês de janeiro até o dia 15 de fevereiro, nós tivemos em todo o estado, segundo os dados que foram repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, mais de 41 mil casos de dengue, isso é quase 80% de todos os registros do ano passado, e a gente tem uma noção do número preocupante, né, porque nós estamos ainda em fevereiro, tem todo o restante do ano de 2024, e a gente espera que esse número reduza, mas infelizmente não é a perspectiva dos órgãos de saúde que estão controlando essa situação, né, com base na série histórica dos últimos 10 anos, o número de casos prováveis aqui no estado do Rio de Janeiro está seis vezes acima do limite do que era esperado para esse período. Nós já temos aqui no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, quatro mortes, duas na capital, uma em Mangaratiba, na costa verde do estado, e uma outra em Itatiaia, na região serrana do Rio. A análise da Secretaria Estadual de Saúde mostrou também que a tendência de aumento na transmissão de casos se mantém pela nona semana consecutiva. As regiões, né, com maior concentração, infelizmente, aqui na capital de registros de dengue, são aquelas na região da zona oeste da capital, a gente está falando ali de Guaratiba, todo aquele entorno ali, justamente pontos onde a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, já abriu centros de hidratação, polos de atendimento, para que as pessoas recebam esse auxílio. A Defensoria Pública também já entrou nessa jogada, né, está fazendo um alerta para os municípios para que se preparem, porque, infelizmente, o mês de março pode ser um mês muito preocupante de crescimento nessa curva de casos de dengue no Rio de Janeiro. Por isso, aquele alerta que a gente sempre faz, e a gente nunca vai se cansar de fazer esse alerta, para que as pessoas tomem um cuidado, um pneu, um vasinho de planta, 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro de casa, ou seja, bem pertinho da gente, né, infelizmente, esse mosquito sai dessa casa, passa para outra e vai fazendo estrago, provocando, inclusive, mortes em todo o país.